Hoje eu tô no estilo, parece até que é minha juventude, que eu já chegava assim This, this, with all little boys in hearts, this, this É, eu não canto muito bem, né, acho que já dá pra perceber, mas eu espero que vocês tenham entendido a música, né Fala, boy! Salve, rapaziada, muito bem-vindos a mais um vídeo! Eu finei a voz, eu sou retardado, mas mano, eu tô muito feliz de estar fazendo os vídeos que vocês estão pedindo E hoje um inscrito me pediu, hoje não, né, mas no meu comentário, no meu vídeo, vídeo, vídeo O inscrito me pediu pra fazer o react do Van Damme forrozeiro Mano, tem um vídeo aí de um meme que o Van Damme, ele fica dançando E mano, se tiver nesse vídeo aqui, vai ser sensacional, aquele vídeo é sensacional E olha só, se vocês estão gostando do vídeo, já deixa o like aí embaixo e se inscreve no canal E me dá essa força sensacional que vocês estão me dando, hein Bora pro vídeo! É, mano, sensei não mora não, ele se esconde Tô vendo aqui que o sensei é de Dubai Do bairro onde o Uber cancela a viagem Mano, essa piada é perfeita pra usar onde eu morava no Rio de Janeiro, velho Onde eu morava no Rio de Janeiro é muito assim Zona Norte, né, lugar bravo Lugar onde você encontra o Deus com mais facilidade Lá você tá mais perto de Deus, juro pra vocês Ixi, grito que tinha uma baitolada é esse Tu tá se revelando, né, tu? Sou nem papel da Kodak Véi, rei safado E pra que essas armadilhas, mano? É pra... Pegar a baitola Baitola Véi, se tu tá caçando todos semelhantes, é? Cê me respeite, viu? Filho da Baby Lizzy É o que, filho da Baby Shark? Erra pra onde? Ei, véi Ei, mano Bora, sensei Me desatreba daqui Véi, babado Desatreba Eu entendi que é Me solta daqui Mas desatreba Isso aí é novidade nova pra mim Quem foi que disse? Eu ainda sou teu sensei Diabo é isso, mano Tô vacilando, né? Ó, vai pisar na merda Cara, ele pega cada detalhe Cada detalhe do vídeo, mano Agora eu tô cobrando pra ensinar, ó Oxi Além de safado Agora é ladrão Só pensa em dinheiro, é? Não pensa em dinheiro, não E que horas são, hein? Quatro horas E quarenta centavos Ah? É, eu acho que eu penso E tá pra conta essa aula? Menino Dozentos conto É Faz por cem? Tá trocado? Tô Então enrola E guarda no seu bolso É pra tu não perder É não Tu tá muito é com queixo Não precisa nem mais lutar, né? É boca de tabaco Aluno teimoso É igual punheta Tem que bater mesmo Ensina eu, mano Jovem é que nem o dólar Tem dia que bate cinco Tem dia que bate seis Porra, mano Senão eu digo pra negada Que só sabe fazer o estilo da serpente O que fica dando bote em cima de pau Loco de pinto A gente faz um acordo Bom Pra de trás das boitas Pra eu te dar um acordo Chibata Que acordo? Acordo meus avos É de putaria, mano Porra, mano Eu perco tudo nesse bagulho, cara Tô falando direito contigo E tu fica aí me tirando na pagode Aluno meu Tem que ter interesse em cu Tu tem interesse em cu Em cuidar da floresta Olha isso, cara Tem que ter interesse em cu Em cuidar da floresta Olha, sai do meu bem Que eu vou já com a mão Deixa eu ir, vai lá Cuida O cheiro do queijo, olha E essa tua caniça Onde tu comprou Não tinha pra macho, não, é? Por que? Queriam pro teu, é? Bicu da goela, tá, viu? Que limacé E aí, vai beber o quê? Leite desnatado, né? Vai dentro Não toma esses leites Redbaitola, não Só toma o leite de macho Na riegua Ah, meu Deus, é esse sim Os macho feio, meu irmão Eu já pedi a cara De um emprestado Pra assustar umas bezerras O de sempre? Não, o de nunca Pode dizer Ei, mas por que esse bicho Tá me olhando? Ou ele quer te matar Ou te comer Ah, o cachaça mata Mata, mas é de sempre Nunca tenha uma sogra Chamada Esperança E por quê? Porque a Esperança É a última que morre Já tá cheio dos pau, né? Ei, eu queria te ver Arrochando, não Arrozinho, hein, mas Não se garante, não Como é Arrochando, não Não se garante, não Eu quero descansar Deixa eu voltar, meu amor Só a cabeça Só a cabeça, meu amor Deixa eu voltar Deixa eu voltar, meu amor Só a cabeça Você é amor Eu quero descansar Balanço tua rede Vou te aquecer Tudo isso Porque gosto de você Deixa eu botar, meu amor Só a cabeça Só a cabeça, meu amor Deixa eu botar Deixa eu botar, meu amor Só a cabeça Ah, mano, na moral Eu quero que você me recomendei assim Desse estilo Tá ligado? Gostou do vídeo, mano? Deixa o like aí embaixo E se inscreve no canal E me dá essa força maravilhosa Que vocês estão me dando, mano De verdade Tamo junto Até o próximo vídeo Tá tendo vídeo toda segunda Quarta e sexta aqui, hein? Cinco e meia da tarde É nóis E... Fui! Fui! Tchau, tchau! 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 Obrigado.